O cheiro tá por cima, mulher! Meu Deus do céu! Não tem como esse cheiro não invadir os nossos estúdios, porque é churros. Isso, bolo de churros. Gente, tá um cheiro tão gostoso, né, doutora? Pensa, sai daqui, coisa horrorosa. Um cheiro maravilhoso, meu Deus do céu. Eu vou até botar o bolo, tô baixando aqui, tô baixando aqui. Pra pegar, já eu pego, não dá pra pegar agora. Pra colocar o bolo aqui na nossa boleira, pra ele ficar, e pra você ir de casa ver melhor. Olha que lindo esse bolo. É aquele caseirinho, né? Isso, caseirinho. E você pode escolher o sabor, né? Ele é feito com iogurte, amassa com iogurte, saborizado com canela. Eita, precisava tanto. Precisava, né? Você merece. Vamos colocar a cartela da receita pra você aí de casa que está nos acompanhando, tá bom? Fazer também aí, junto comigo, claro que eu amo, ó. Quatro ovos, 130 gramas de margarina, pode ser margarina, manteiga? Pode ser margarina ou manteiga. Margarina ou manteiga, tá? Ó, uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras e meia de trigo sem fermento, um copo de iogurte, 80 ml aí de leite e uma colher de sopa de fermento. Uma vez eu fui tentar fazer com iogurte, meu Deus do céu, ficou assim a coisa derrota. Vou tentar de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vou tentar mais uma vez, né? Eu tô desse jeito, eu faço uma vez, não dá certo, aí depois eu faço de novo. Aí dá certo. Aí dá certo. É. Bom, aí vai ficar esse bolo lindão, ó, ela pegou aqui a nossa boleira. Ficou esse bolo lindão, menina que tá recheado, viu? E ó, já quero convidar você a seguir o Instagram da minha maravilhosa Kera, que já é parceiraça aqui do nosso programa. Conhece, eu quero convidar você pra conhecer o programa da Kera. O Instagram é um programa de aprendizado, né, também. Curso Kids. Curso Kids. Como foi esse curso nas férias que você teve? Hoje a gente tem mais uma turma, quinta turma hoje no mês de férias. Curso explotado especialmente pra criança. Gente, é uma lindeza esse projeto da Kelly, que ela ensina a criançada aí a cozinhar, a fazer as guloseimas, né, Kelly? Bolo, tanto receita doce como receita salgada. Bolo de chocolate, bolo de cenoura, mini pizza. Gente, já interage aí com a mãe, né, em casa. Já prepara o lanche da escola. Já prepara o lanche da escola. Minha gente, porque... e tem coisa pra inventar pra menino, porque a gente se menina... Haja coisa, viu, Kelly? Ó, então segue lá o Instagram da Kelly pra você conferir os cursos e os registros aí também dos cursos passados, né, Kelly? Agora em agosto a gente vai ter os cursos pra dúvida também. Como que vai ser o curso da criançada? Hoje à tarde a gente tem uma turma de duas às cinco. De duas às cinco, né? Ainda tem vaga? Hoje não temos mais vaga. Nós só temos que colocar o nome na lista de espera. Mas já disse, já deixa o nome na lista, tá? Pra próxima turma. E o dos adultos? Em agosto a gente já vai ter curso de bolsas caseiros. Ah, esse eu quero fazer. Pronto, eu te aviso. Por favor. Tá bom. Eu quero fazer pra ver se eu paro de errar tanto, Kelly. Vai dar certo. Bom, a gente tá aqui. Bora começar, Kelly? Vamos. Vamos lá, começamos por hoje. A gente vai pegar aqui o liquidificador. Aham. Vamos colocar os ovos. Quebrar aqui os ovos. Pegar aqui a colherzinha. Quatro ovos, né, gente? Quatro ovos. Pronto. Beleza. Quebrando aqui um por um. Ó, gente, é importante quebrar o ovo antes de colocar ou na batedeira ou no liquidificador, porque vez ou outra tem o ovo que possa estar estragado. Pra não correr o risco de colocar já direto na receita e o ovo não está bom. Isso, e aí perder toda a sua receita, tá bom? Todos os ovos aí que você já venha misturado. Aqui você vai colocar ovo açúcar, o leite, o iogurte e vou colocar pra bater. Então tá. Aguenta aí que já já eu volto. Ó, Kelly, vou já já aí, você vai botar o iogurte? Esse iogurte qual é, Kelly? O iogurte integral não é adoçado, esse aqui. Eu tô utilizando, mas ele não é adoçado. Não é adoçado, esse aí? Não, não é adoçado. Pronto. Deixa eu pegar aqui minha lauda. Pronto. Aí eu já coloco aqui pra bater junto com o açúcar. O iogurte dá um gostinho, é... Ajuda também na fermentação, na massa e ele deixa o bolo mais fofinho, mais airado. Ah, tá aí. Quando eu botei, eu me lembro disso. Deixa eu ver como é que ficou nossa massa, né? Aqui você colocou... A gente bateu os ovos, o açúcar, o leite, o iogurte e a manteiga. Pronto. Fica mesmo bem líquido, né? Isso, bem líquido. A gente bateu bem. Calma, gente. Ainda tá só no começo. Aí aqui já tá o trigo. Coloquei aqui a canela e a gente vai jogar essa misturinha aqui, ó. Pra gente misturar bem. Sempre quando eu tenho dúvida, é... Meu Deus, será se tá muito aguado? Será se tá muito mole? Será se vai assar direito? Algumas massas são bem líquidas, né? Principalmente essas de método direto. Método direto são essas que a gente bate no liquidificador. Isso. Então a gente vai misturando aqui, ó. Ela vai ficando mais cremosa, mas não... A gente vai finalizar aqui a massa e vai ver que ela vai ficar mais cremosa. Mas algumas receitas... Aqui tinha o trigo e o... A canela. A canela. Por último, a gente vai colocar aqui, ó, o nosso fermentinho. Só que eu vou misturar, ó, diluir bem aqui o nosso trigo. Bate o trigo no liquidificador, né? Não, eu não gosto de bater, porque quando você bate, pode correr o risco de você bater demais, desenvolver o glúten, né, na massa. E o glúten pro bolo de trigo não é bom. Porque o glúten a gente desenvolve quando é um pão. Um pão. Uma massa de pão, uma pizza. Por isso que às vezes quando você tá fazendo esse bolo do liquidificador que bate junto, não dá certo. Isso, a massa fica muito pesada, fica mais borrachuda, porque você desenvolveu o glúten na massa e deixa a massa do bolo pesada. E o interessante é deixar a massa do bolo levinha. Por isso que o meu não deu certo. Bate mais no liquidificador. Por isso que eu gosto sempre de mexer na mão. Agora a gente colocou aqui o fermento. Mexe mais um pouquinho. Mais uma dica pra quem os apaixonados por canela, na hora de você polvilhar aqui a sua forma, né, de bolo, eu já untei com desmaldante, você pode estar jogando açúcar com canela na forma. Não gruda. O que eu fiz aqui, ó, tá vendo que ele ficou bem coradinho por conta da canela com açúcar. Então a gente vem aqui, ó, eu já posso estar aqui polvilhando a nossa forma com canela e açúcar e ela não vai grudar. Não vai grudar? Não vai grudar. E não bota trigo? Eu já botei o desmaldante, né, mas pra quem não tem o desmaldante você pode... Pode ser a manteiga? E aí você coloca aqui, ó, o açúcar com a canela. Já tô de volta com o Bom Demais com o nosso bolo aqui, ó, de churros maravilhoso. Eita, Kelly, mas tá lindo, né? Bom, olha a massa como fica linda, gente. Ela fica toda polvilhada com a canela. Ó, que linda que tá. Pintadinha por conta da canela. Nossa, maravilhosa. Uma massa super perfumada. É fumadíssima mesmo. Kelly, quanto tempo de forno aqui? De 40 a 50 minutinhos no forno a 200 graus. E a Kelly tava me falando, gente, que a gente não pode estar mexendo quando tiver no forno, né? O bolo, ele aça de fora pra dentro. Aí sempre existe aquele limite, ah, não pode abrir, não pode abrir. Na verdade, você não pode, é movimentar. Por exemplo, eu vou abrir a tampa do forno e na hora que eu bato, eu bato de uma vez o bolo e faz isso aqui. Por quê? Porque o bolo, ele tá criando a estrutura dele. Aí, às vezes, ele tá crescendo e se eu mexer e fez isso aqui, aí o bolinho vai... Por quê? Porque ele tá criando aquela casquinha por fora, mas por dentro ele tá mole. E aí ele perde a estrutura e baixa igual um balãozinho. Aí sola. Isso, aí sola. Porque depois que ele baixou, é difícil ele conseguir subir novamente. Por isso que se a gente for abrir pra olhar, você abre devagarinho, fecha devagarinho pra não correr o risco de você balançar a forma lá dentro do forno. Gente, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova aqui. Agora eu já tô, sabe? Aí eu fico, menina, é por isso que meu bolo coisou. Solou. Tava crescendo e baixou. Tava crescendo e eu vi aquele bolo lindo, frondoso, garboso, maravilhoso. É fio, 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 fio. Não. Agora, Kelly. Devagarinho, olha. Abre devagarinho, fecha devagarinho pra não balançar. Essa semana, gente, essa semana eu vou fazer um bolo. Que eu nem vou comer, vou botar ele assim. Mentira, bota. Não come meu bolo. Vai ficar lindo, Kelly. Pronto. Fem Deus. Vai dar certo. Ai, meu Deus. Já peguei outra dica aqui, viu? Kelly, um beijo. Beijo, obrigada. Obrigada. Amanhã a gente se encontra com o mais Bom Demais aqui junto com você. Não perde, não, a partir das 7h40 da manhã. Tá certo? Beijocas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.